Boa tarde galera, estamos aqui tentando fazer um reboco, está meio difícil, o acesso é difícil para levar a massa para lá Só que eu arrumei um jeito aqui, um esquema, vou mostrar para vocês aqui um esquema, para a gente poder mandar a massa lá para o outro lado Fiz aqui uma bica, vou quebrar aqui, acompanha que eu vou mostrar passo a passo Colocou, mandou, certo? Dá um pause aí que eu vou passar lá para o outro lado, beleza galera? Então pessoal, é isso aí ó, já funcionamos aí, fizemos, o esquema é esse ó, beleza? Está difícil, faz uma bica aí Manda seu ajudante passar para o outro lado e soltar a massa Valeu!